O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. No sábado, dia 3 de junho, o Parador Pub realizou o evento Balada Sertaneja, com o grande show da dupla Anderson e Matheus, trazendo boa música e animação para o público presente. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770.